Lamento informar que amanhã, lamento eu marco, muita tristeza, caduca a medida previsória que trata da contribuição sindical. Ou seja, nós havíamos acabado com a contribuição sindical, acabado na seguinte forma, o desconto em folha. Quem quisesse pagar por boleto, podia continuar a pagar sem problema nenhum. Então, manobras, sabemos aí a quem interessa aí, lamentavelmente, e a medida previsória então não recebeu por parte dos partidos a relação de integrantes e ela então, como não vai ser votada, acaba o prazo amanhã, a partir de amanhã, os sindicatos voltam a receber recursos em suas contas, desconto automático dos trabalhadores. Isso dá aproximadamente 3 bilhões por ano nas mãos dos sindicatos do Brasil. Que pesem os bons sindicatos, outros nós sabemos que eles vão fazer com esse dinheiro. Fazer dinheiro para fazer piquete, para fazer greve, queimar pneu, parte vai para o MST, invadir propriedade, fazer barbude, atrapalhar quem produz no Brasil. Então, reconheçam alguns bons sindicatos. Agora, outra parte considerável vai ser para evitar que o Brasil vá para frente. É lamentável essa decisão por parte de alguns líderes que agiram dessa forma. Que pelo menos, se fosse a MP para a plenária, ele fosse votado, sem problema nenhum. Agora, deixar caducar. Por falta de indicação dos integrantes, a gente lamenta, e eu tenho a minha opinião, né, por que isso daí? Eu não vou entrar em detalhe aqui, porque eu quero paz, queremos aí resolver esse grave problema que temos pela frente agora, que é a questão da reforma da Previdência.